Fala torcedor, saudações coloradas! Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no clube do povo. O Internacional acabou surpreendendo na janela de transferências e acabou acertando com um zagueiro colombiano para a temporada. O time gaúcho tinha prioridade por centroavantes e meio-campistas no mercado da bola, mas já era de conhecimento que o departamento de futebol buscava também um defensor para fazer parte do elenco de Mano Menezes. E parece que é em relação a um zagueiro mesmo que o time deve fazer o próximo anúncio. Sem especulações anteriores, a diretoria colorada acabou agindo na surdina para reforçar a defesa e dar mais opções para o treinador gaúcho. De acordo com informações do jornalista Leonardo Oliveira, da Gaúcha ZH, em suas redes sociais, Nico Hernandes deve ser o novo nome do clube do povo. De acordo com Oliveira, o atleta teria a perna esquerda como a boa, além da polivalência necessária, já que poderia atuar como lateral em uma necessidade de Mano Menezes. Atlético-PR libera zagueiro colombiano Nico Hernandes para se acertar com o Inter. Zagueiro Canhoto, 25 anos, também pode atuar como lateral numa emergência, publicou o jornalista. O colombiano começou nas categorias de base do Atlético Nacional, no país natal, tendo passado por Real Santander e por Independente Santa Fé por lá. Em agosto de 2021 foi contratado pelo Atlético-PR e chegou a disputar muitas partidas nos primeiros dois anos, mas acabou perdendo espaço recentemente e ficou fora dos planos do furacão. O possível novo reforço do Internacional ainda não entrou em campo nesta temporada, de acordo com informações adquiridas no site OGO, especializado em estatísticas do futebol. Essa falta de oportunidades fez com que o Fortaleza se movimentasse nos bastidores por ele. No entanto, se a informação se concretizar, Nico Hernandes deve fechar com o Inter. O que achou o torcedor colorado? Coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada.